Apresentando Cat Pack, Turma Felina, os mais novos heróis da Bahia da Aventura! Quando surge um problema, eles estão lá para salvar o dia! Wild Cat, usando seu poder de super velocidade, mandou bem! Shade, confiando com sua cauda de onça, incrível! Horry, ataque com as garras de tigre, uau! Leo, hora da fúria do leão, isso aí! Fantástico! Mandaram bem, equipe! Salvaram o dia! Patrulha Canina, é Sunny! Sunny! Desculpa o mundo brincando!